Torne-se assinante do nosso canal. É fácil, é rápido, é livre. Basta você clicar no botão vermelho. Em seguida clique no sininho ao lado. Pronto, a partir de agora você vai receber um alerta que avisa tem uma nova aula de inglês para você. Agradecemos por se tornar nosso assinante. Inglês geral e específico. Inglês para negócios e viagens. Inglês acadêmico e profissional. Aulas e cursos individuais ou em pequenos grupos, com agendamentos pré-fixados ou flexíveis em local e horário definido pelos alunos. Disponível em todos os níveis e especialidades, incluindo-se preparação para testes, mestrado, doutorado, concursos, vestibulares, entrevistas, viagens, turismo e hotelaria, logística, apresentações, seminários, jornalismo, indústria do petróleo, gás, militar, direito, aviação, comércio exterior, economia, finanças, psicologia, medicina e conversação avançada. Agende agora a sua primeira aula de inglês personalizado. Para começar simplesmente informe data, horário e endereço. WhatsApp 2799907-7678.